O site de streaming Crunchyroll soltou em sua conta de Twitter que o anime Rezero Kara Hashimeru Izekai Shikatsu será transmitido nas TVs brasileiras. Por enquanto, não há informações sobre dublagem ou qual emissora será responsável pela transmissão. Para quem não conhece, Rezero conta a história de Natsuki Subaru. Ele é enviado a um mundo fantástico numa era medieval, típico assim, cenário de RPG. O interessante desse anime é que Natsuki morre logo no início e depois acorda no início da história, descobrindo que tem o poder de voltar no tempo até o momento de sua chegada. Ou seja, ele restarta o dia e a partir daí começa a verdadeira aventura de Natsuki. E já começaram as gravações da série live action dos Jogos. Novens Titãs. Um paparazzo encarou uma nevasca. em Toronto, no Canadá, e conseguiu registrar algumas imagens dos atores nos bastidores de uma das gravações. Muita gente não gostou do visual dos personagens, mas a gente sabe que ainda tem uma pós-edição e possivelmente os heróis tenham parte dos seus visuais em computação gráfica. Para os Estados Unidos, os três episódios de Titãs serão exibidos na plataforma de streaming CW e devem chegar ainda esse ano. No Brasil, ainda não sabemos qual canal ou streaming vai ganhar o direito de exibir a série. Você é fã do jogo Overwatch? Já pensou se virasse uma série na Netflix? Pois o canal Lion Montagens não apenas pensou como fez um trailer do desenho animado baseado no jogo. Para a montagem, foram usadas animações curtas da própria Blizzard. E o resultado ficou tão bacana que enganou vários telespectadores do canal. Confira aí. Música E atenção, sensitivos de plantão! A Netflix anunciou a data de exibição do último episódio da série. Dia 8 de junho, você confere o episódio Juntos Até o Fim, que encerra a história. Com altos custos de produção e montagem, a série foi cancelada após a segunda temporada. Mas o apelo dos fãs levou a Netflix a preparar mais um episódio para fechar a trama. Sense8, ó, conta a história de oito pessoas de diferentes partes do mundo que nasceram no mesmo estante e conseguem se comunicar por telepatia. Oh, olá! Bem-vindos ao Sense8 Lab. Estou feliz que o universo conspirei para realignar o que estava no centro. A série britânica Kiss Me First chega a Netflix na quarta-feira. O drama, ó, conta a história da adolescente Leila, viciada em um jogo de realidade virtual. Dentro do game, Leila conhece Tess e elas se tornam amigas também no mundo real. Até que um dia, misteriosamente, Tess desaparece. E Leila faz de tudo para descobrir o paradeiro da amiga. The road ahead Opens out As I see your heart Kiss me first Hold me As I fall apart Fall apart E você já pensou que um dia será possível hackear as pessoas? Pois essa possibilidade sinistra já está no filme Unknown, da Netflix. O detetive Sal Freeland trabalha em um mundo sem privacidade e pode saber cada detalhe da vida de uma pessoa. Parece assim fácil investigar crimes, né? Mas uma série de assassinatos mostra que não é tão simples, porque já existem hackers capazes de falsificar informações sobre o passado de uma pessoa. Quem pode hackear um ser humano? Como podemos parar isso? Para encontrar um hacker, nós um escolhemos. O que posso fazer para você? A garota é um escravo, não é um pedaço digital. Ela faz sua vida cobrindo segredos. A Sony divulgou o segundo trailer de Venom. O vídeo realça ali toda a fúria e o poder do simbionte. A história do filme vai ser inspirada nos quadrinhos Venom, Protetor Letal e Planetas Simbiontes. Para quem não sabe, Venom é um velho algoz do Homem-Aranha e é considerado por muitos um dos mais poderosos personagens da Marvel. O filme é estrelado por Tom Hart e estreia aqui no Brasil dia 4 de outubro. E aí, tá gostando das dicas? Ainda tem mais um bloco, hein? Depois do intervalo eu volto com games e música. Até mais!